Olá! A aula é o seguinte, você vai receber um vídeo-aula da escala de Dó Maior no braço do violão, certo? Depois você vai estudar essa aula no braço do violão com a pulsação indicador e médio e falando as notas, certo? E você vai receber também uma tablatura das notas. E depois que você estudou, praticou a mão direita e a mão esquerda, você vai tirar a primeira música, que é O de Alegria de Beethoven, certo? E você vai tirar essa O de Alegria de Beethoven falando as notas. E me faça, só, só, certo? Então você vai tirar essa música inteira para praticar a mão direita e a mão esquerda. Você não vai fazer um exercício, ficar estudando exercício para a mão direita e a mão esquerda. Através da música, você já vai estudar a mão direita e a mão esquerda, a coordenação, certo? Então é isso. Então essa é a primeira aula. A primeira aula é você vai tocar O de Alegria, certo? Você vai estudar o braço do violão, a escala de Dó Maior e tocar O de Alegria. Essa é a primeira aula. A segunda aula, você vai tocar a música folclórica, parabéns, falando as notas também. Sol, sol, lá, sempre falando as notas, certo? A terceira aula vai ser Noite Feliz, depois a quarta aula vai ser Asa Branca e a quinta aula sobre o arco-íris. Então vocês têm essas cinco músicas para tirar durante um mês, uma programação de um mês com essas cinco músicas. Então vocês vão tirar essa música, vocês gravam e depois enviam para mim. Vocês gravam a primeira música e enviam. Depois vocês tiraram direitinho a música, tocou bem a música, eu vou enviar a segunda música, até atingir as cinco músicas. Certo? Então essa é a programação que nós vamos iniciar para os estudantes, para quem está iniciando no violão. Certo? Então é dessa maneira. Então é dessa maneira.